Olá, estamos começando mais uma edição da nossa Cruzinha Prática do Simão. Hoje nós vamos fazer mais um prato delicioso de festa, que são os canelones recheados com queijo curado de grão-de-bico, maravilhoso, delicioso, e a massa serão as fatias, as lâminas de abobrinha. Vamos começar preparando aonde eu vou marinar essas lâminas, porque elas têm que estar levemente crocantes, mas levemente flexíveis para eu poder enrolar o canelone. Então aqui eu já tenho o suco fresco de um limão, vou colocar o sal, vou dar uma misturada básica. Então esse é o agente de cozimento, de cruzimento das lâminas de abobrinha. Aqui no meu mandolim eu vou fazer as fatias na longitudinal da abobrinha. Poderia ser chuchu, poderia ser berinjela sem a casca, no caso da abobrinha eu não tirei a casca, do chuchu também não, mas no caso da berinjela teria que tirar. Você vai fazendo as lâminas. Tomando cuidado para elas ficarem... Como eu já fiz algumas, deixa eu tirar aqui. Olha só que lindas. Ok? Então como que acontece? As pessoas riem muito quando eu ensino, mas nunca mais vão esquecer. Então eu pego, molho minha mão nessa marinagem, nesse molho de marinagem, pego a lâmina e faço Pai Nosso Ave Maria e deixo aqui no lugar onde eu vou daqui a pouco rechear. Mais uma vez. Sempre assim, a cada vez encharca a mão Pai Nosso Ave Maria. É algo muito rápido. Esse Pai Nosso Ave Maria é uma forma de garantir que seu canelone vai ficar delicioso. Essa técnica eu uso também para fazer a massa de uma lasanha. Pai Nosso Ave Maria. Então é uma receita que você pode aproveitar e mudar a cara. Só que o canelone aqui é uma ideia de festa bem legal, porque enquanto os convívios vão chegando, as pessoas vão se confraternizando e tal, elas vão comendo esses canelones tipo finger food. Essas pontas aqui eu vou colocar no liquidificador, junto com esse líquido, um molho de mostarda da Biopurã, que é um arraso de gostoso. E aí vamos... A manteiga, a mostarda da Biopurã já tem caçanha de caju, então ela vai servir como a gordura. E só vou acertar o sal e o limão. Gente, eu garanto, é o molho mais gostoso da terra. Por enquanto, nós vamos aqui montar os nossos canelones. Aqui eu tenho um queijo curado, cuja receita está num vídeo aqui no rodapé do nosso... dessa cruzinha prática, que foi feito somente com grão de bico fermentado no rejuvelaque. E depois de pronto, de fermentado, eu temperei com azeitona preta, muita salsa, muita cebolinha e deixei curando por 48 horas na geladeira. Ele vai ser o queijo que vamos usar no recheio dos nossos canelones. Então, é simples assim. Eu pego cada lâmina, pego um tanto de recheio, ponho um pouquinho de salsa, cebolinha, um pouquinho de lemon pepper, que também eu vou usar na decoração de top. E está pronto o primeiro canelone. Isso se chama finger food, que é uma comida que você pega com as mãos e come tranquilamente com as mãos. É muito gostoso, é informal. As crianças adoram, porque tem tudo a ver com elas, né? Essa coisa da informalidade, de você não precisar de talher, de sentar, de nada disso. As crianças amam. E aqui então, ó, é muito delicioso, porque um canelone convencional de massa, a massa é molinha, o recheio é molinho, fica tudo molinho. Aqui tem a crocância da abobrinha e o molinho do queijinho. Então, é um... Nossa, é muito sensorial, gente. Eu recomendo. E onde vocês levarem essa receitinha aqui, para a festa de vocês, vocês vão agradar muito. Eu vou ensinar vocês em outro vídeo, em breve, a produzir o seu lemon pepper, que é uma pimenta temperada com limão. Então, conseguimos montar esse prato lindo. E o que é bacana dessa técnica é que os canelones ficam bem comportados. Eles não ficam tentando abrir ou rachar e tal, porque eles estão cruzidos, né? Nessa marinagem. E aí, eu só coloquei um pouquinho de lemon pepper, assim, ó, bem gostoso. E um pouquinho de chia para fazer a finalização. Quem quiser pode botar um brotinho de alfafa, um brotinho de girassol, para fazer a decoração. E tá servido. Gente, eu tô o tempo todo aqui salivando. E eu vou pegar um aqui para comer e fazer vocês ficarem salivando também. Hum... Hum... Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!